Quero que me escute, tenho tanto pra falar pro cê, porra, venho de virtude, telha de madeirite eu já trampei na boca E muita gente vê a gente conquistando o mundo, e não entende, nós é gente que nem todo mundo Aê família, o trio da NPN começa, então levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Aê, levanta a mão aí em cima também, caralho, levanta a mão, levanta a mão, é tão verde, hein Aê, volte, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão aí, cara É, corre Tá bom? Quer que eu puxo? Você, um, dois Gol, 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 gol Joga a dora, o artista escolhe o que pode virar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não é a vida que eu quero, é a vida que eu nasci pra ter Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu ou-ou, ou-ou, ou-ou Esse é o trio revelação, só que não é grupo de samba A gente é hip hop, no underground a gente anda Me entende meu amigo, cês rima, não mente A gente é underground, treinado por Messi e Sprinter Eu vou te explicar, mas sabe qual a parada que eu tô para te ensinar Aqui não é samba não, aqui é um trio de três moleques Que nós dois salta o samba, aqui nós exalta o rap Vai se fuder, se o trio é de moleque ainda tem que aprender Aqui é zona leste e a rima é no pente O meu Deus de rima é na cidade Tiradentes Na cidade Tiradentes, mas agora você some Nós somos moleque e tamo virando homem Porque você é o cara que hoje em dia morre no underground Você anda no underground, a gente corre Então corre de nós, eu vou parceiro Por isso que sabe que meu freestyle é verdadeiro Cês tão aprendendo, vira homem, mano, pode pá Eles tão aprendendo e hoje nós vai ensinar Só que é nessa truta que você fica no tribo Você tá Tiradentes apoiando pra mim no meia cinco Né não? E agora eu vou rimar no microfone Você é Mandrake, a fuga nós tá acostumada a dar É cinco nove, tudo Mandrake D Aprendi a respeitar os coiotes de S&P O coiotes de S&P não é você Porque a Tiradentes tá aqui do outro lado Enquanto isso, você não representa a rinha Cê pode correr mais com a sua fuga das galinha Fuga das galinha, mas agora eu vou voltar Porque você acha que é bom e agora eu vou citar Essa Tiradentes eu vou te representar E eu sou mané galinha, aprendi a atirar Então, mano, você é frango Por isso que agora a próxima você tá chapando Respeita você, parceiro tá tirando Eu não te respeito porque pra mim cê tá chapando Ó, sabe por que eu não te chamo de galinha? Porque eu enxego na fita e eu não perco a linha Porque cê tá ligado que eu vivo desse jeito Porque ao contrário de você, por você eu tenho muito respeito E pode crer que agora eu bato no abrigo Olha pro lado e o cachorro já deu um latido Aqui eu faço meu castelo Acho que a batalha é um quarteto Ó, cachorro caramelo! O coiote de SP, olha só o que aconteceu Eu falei de coiote e o cachorro apareceu Cês lembram que eu falei de coiote? Foi só citar o Salvador WM ficou em choque Não ficou em choque Porque o moleque é bom e representa o rap O Salvador, ele é o coiote Logo mais nós espanca vocês Ele chama nós pra s-track Vai, s-track, só que você não Porque eu fude ver o tamanho da sambição Porque você é fraco e você nunca é feroz Chama o cachorro caramelo Cês ganha de nós Não é necessário Porque pra ganhar dos seis, mano Aqui vai ser fácil Parceiro pra mim, você é muito comédia Você é fraco se tu zoto pra poder ganhar as ideias Acabou, acabou Barulho, quem gostou? É, família Vamos que vamos, certo? Antes de ir para o júri Vamos pelo voto da plateia Barulho, quem gostou? Das rimas do trio da batalha NPN Barulho, quem gostou? Das rimas do trio do Arena do Flow Barulho, Barulho Eu é na plateia, acho que já temos Mas vamos ver os jurados Jurados, três, dois, um Arena do Flow, três a zero, certo? Primeiro round é deles Vamos que vamos Quem quer segundo round, cabuloso, cavernoso, cremoso Grita o quê? Sanker Então joga a mão lá em cima, Zé na Leste, sem maldade, vamos fazer a vibe, vamos fazer a vibe. É uma passeada, nós perdemos o primeiro round, ajuda a ninguém que deu a fazer no favor, só uma mãozinha no quadro, apoiar o Jeff e o seu. Mega tem sauce, tem drink, tem sweat, mata-se cara na Leste, 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 mata-se cara na Leste. Rima de 3, 2, 1, rima! Então pode pá, que nós volta, sabe parça que esse é o jeito, pode tenta, manda, quiser, mas aqui nunca falso argumento, sem receio, pode pá, que agora vai esquentar, se você quer ganhar de nós, então começa a tentar. Só que você tá ligado que o bagulho é sério, eu vou chegando logo na vibe, é o argumento, só faltou a punchline, é, por isso mano, que agora eu chego, tá ligado que eu causo sua morte, é, você tá falando pra caraca, só que só tá mandando suporte. Mas o moleque aqui, ele é bunda mole, você tá ligado que eu faço o abracadabra, o cara quer pagar que tá fazendo speed flow, mas o seu speed flow, ele só teve duas palavras, minha mano, que eles tão falando duas palavras, ela tá ligado que você é aqui pra mim, você vai apoiar pra mim, a siga WM, espantando a LPE. Você tá flow, então pegou, por isso eu vim pra te ensinar, sabe qual que é a fita que eu tô para te mandar, você quer speed flow, mas defes veio, boçará tapa buraco, infelizmente, a Levis que não veio, a Levis que não veio, aqui você se ausenta, não vai tapa buraco, pois a mina representa, aí chega aqui do lado do microfone, porque essa mulher é muito mais que o sujeito homem. Eu jogo lá acelerando, matan instes cara que tá falando o dia inteiro, mas ainda não vi, porque mano os cara tá correndo, só que eu tô fazendo um flow muito foda, é indescritível, porque eu tô matan instes cara que eu sou rível, e pressilheiro, você falou que era duas palavras, então toma agora o Eu sou o Beto inteiro! Agora eu te provo que o bagulho agora eu vou falar Você falou da NPN Aquela batalha que você não tem coragem pra colar Não vou colar! Olha meu mano, cê tá por um triz Ele quer saber o nome da mina Falo pra vocês, o nome é triz Os caras é ruim, tá ligado? Não é verdadeiro Fala que a mina é tapa-buraco Os três atacou ela o round inteiro! Ei, é claro o que que eu posso fazer A mais fraca do seu tio é mais foda pra responder Ela é sujeito homem Ele é rapaz A Levix é mulher E representava muito mais! Pode crer! Mas olha como aqui você é vacilão Em vez de você agradecer que tem uma mina Nessa ideia contamina Você faz uma comparação Você falou que ela é a mais fraca Meu rap não vai ter suporte Atacar o nosso ponto mais fraco Até perceber que é o ponto mais forte Roo, roa, 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 roa É claro que eu faço uma comparação Porque olhando pros cara Ah, agora ele me escreve mano Vou fazer a comparação A atriz é melhor do que o WMA E é por isso que olhando pra ela, ela deu o espero A Levisca e ao contrário, rainha, entoma dois a zero Mas eu gosto assim, quando você me subestima Não espera nada mesmo, parceiro Porque é assim que eu te mato usando minha zima Mas tá suave, parça, então desacredita Hoje eu representei porque a Levisca é minha amiga Só que você tá ligado, parça Que agora você vira refém É, a gente não tá fazendo isso Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém Então você tá ligado, que agora eu mato o menor de tanto Tira a dente, você tá ligado, parça Que eu mando o verso, quem é mais inteligente Você fala que a mina é ruim, ó pessoal Olha essa merda rimando Todas as rimas do round dele Todas as rimas ele tá gaguejando Ela é melhor do que o WM Mas vocês dois são só freguês Ela é melhor do que o WM E também é melhor do que vocês três Eu vou explicar Daqui a esse é o baque Vocês lembram no primeiro eu falei que nós é mandraque Você tá carregando enquanto nós desacredita Você é ilandante e o mochilinha é a mesma cita Meu parceiro aqui pelo amor Só tá com a mina e pra me afetar Você veio citando o Laú Salvador Vai perder de 2 a 0 Pra triste na 3 WM Ele é vergonha pra mídia Vergonha da NPM Mas mano eu não tô me envergonhando pelo que eu tô fazendo E é por isso que eu faço barulho Pode estar nessa competição que é muito foda A rapaziada já tá sentindo orgulho Porque isso é visibilidade E agora que você já treme Porque hoje em dia você não tá colando Tá let's representar a NPM Ae Barulho pra esse roda Ae Ae Cês não tão comendo não Barulho pra essa batalha Ae família Sem mais erradas Bora para a votação Certo por hoje de quem começou Barulho para quem gostou das imagens do Grupo da Do Arena do Flow Ae Diferentemente barulho para quem gostou das imagens do trio da NPM Jurados 3 2 1 É isso mesmo Ae família Muito barulho aí Aranha do Flow Pra próxima fase Barulho pro pessoal da NPM aí Maravilha caralho Maravilha caralho